Então pessoal, esse aqui é o resultado da enchente de ontem, uma das maiores enchentes desde que eu moro aqui, já tem 12 anos que eu moro aqui nessa região e nunca chegou nesse nível a água, pra vocês verem esse poço aqui, esse poquinho de artesanato cobriu todo, essa pia ali ficou submersa, a água subiu 1,20m aqui na tela, aqui na minha casa aqui, ela subiu ali 20cm ali, começou a alagar o piso e aqui quando eu olhei aqui já tinha levado aqui, já tinha cobrido todo o asfalto, passei a nada, fui na vizinha, cheguei lá a água já tinha subido 30cm dentro da água da casa dela, levantando estofado, geladeira e a oficina deles, motor de oficina, de marcenaria, alagou tudo, só Deus sabe se vai dar de recuperar, graças a Deus não perdemos nenhuma vida, estamos aí firme e forte. 11 anos aqui, você já teve, já viu uma enchente como essa? Não, nunca tinha visto, achei que a de 2014 seria a maior enchente que a gente tinha visto aqui, a gente nunca viu tanta água, um volume de água tão grande, na estrada, na BR, tentou passar um corola, rodou, graças a Deus conseguindo tirar o pessoal com vida e foi só bens materiais mesmo. Quantas casas ao redor aqui foi tomada pela enchente? Aqui em volta, aqui perto, foi a casa da vizinha e aqui a casa do vizinho do fundo aqui, perto da maca também entrou água e a água foi tomando força e aqui para dentro, aqui na linha, a gente não sabe onde chegou, como atingiu, quem mais gente foi atingida, sei que foi muitas famílias. Com quanto tempo essa água tomou conta de tudo? Em mais ou menos 40 minutos, choveu uma hora, aí me ligaram que tinha estourado três represas aqui para cima, aí a gente ficou em alerta, em 40 minutos isso aqui tomou conta e o rio passava aqui dentro do meu quintal com muita força. Deixando a população tudo apreensiva? Aqui foi complicado, o pessoal ligando, todo mundo oferecendo ajuda e não tinha como chegar aqui, tudo alagado e o pessoal querendo ajudar e não tinha como chegar. A RO481? A RO481 ficou, alguns pontos aqui na frente chegou a um metro de água, aqui na frente da minha casa deu 30 centímetros de água e aí foi tomando conta, deu mais ou menos um quilômetro de extensão aqui, totalmente alagado a RO481. Lembrando que você mora na linha 17, né? Eu moro próximo aqui à linha 122, então da boca da linha 122 até aqui na cafeira Santa Luzia foi tomado pelas águas no asfalto.